Oi, galerinha! Nossa, não acredito. Ei, você aí? Eu? É, você mesmo. Tá sentindo falta de brincar na rua e de estar com seus amigos, né? Sim! Tô com tanta saudade de vocês. Mas agora, a diversão tem tudo a ver com proteção. E a gente tá aqui fazendo de tudo pra você se divertir em casa com a sua família. No Gloob, todo mundo pode cantar a ciranda da limpeza enquanto lava as mãos. Que maneiro! Achou que seus personagens preferidos não iam entrar nessa? Eu faço parte desse sucesso. Fica quieto. Ah, mas eu quero jogar. Ahá, a gente adivinhou. O app Gloob Games tá com os sucessos para o Alto Heroínas e o Puzzle Relâmpago liberados pra geral. Não é o máximo. A gente também sabe que você deve ter ouvido um monte de coisa sobre o novo vírus, né? Saio daqui o mais rápido possível. No YouTube do Mundo Gloob, o doutor Drauzio Varela respondeu várias dúvidas sobre o corona. Confere lá. Nessa fase, é sempre bom manter a distância. Isso é assunto sério! Aí, ficar em casa também pode ser bem divertido, viu? É só colar com a gente. Eu quero mais, é me divertir. E não esquece, estamos todos juntos, mesmo separados.